Sorvete, hein? É a melhor escolha, não é verdade? Agora você já pensou em tomar aquele sorvete de açaí que ficou conhecido como um dos 100 melhores do mundo? Ô, maravilha! Gustavo Ferreira vai conversar com a gente sobre essa história aí. Gustavo, topas um sorvete de açaí? Boa tarde! Thaís, eu não só topo como eu vou pedir o meu daqui a pouquinho, viu? Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o JL1. Quero dizer que também estou em um lugar privilegiado, assim como os meus colegas, Lucas Trevisan, Noreal Magalhães, porque numa cidade onde a temperatura está batendo os 33 graus, nada melhor do que um bom sorvete, ainda mais quando esse sorvete é reconhecido internacionalmente. Eu estou aqui na Estação das Docas, bem em frente a um ponto de venda, uma sorveteria, que foi eleita como uma das 100 sorveterias mais icônicas do planeta. Esse levantamento foi feito pelo Taste Atlas, que é uma enciclopédia global de sabores. Eles fazem um levantamento de restaurantes, bares, lanchonetes e sorveterias. E o sorvete paraense foi colocado nessa lista, colocou o Pará nesse top 100. Só duas sorveterias do Brasil inteiro tiveram a honra de entrar nessa lista. Uma que fica em Salvador e essa aqui em Belém, que já tem quase 60 anos de tradição. Eu estou bem em frente aqui, eu vou até pedir pro Everton preparar um sorvete de açaí pra mim, porque esse sorvete de açaí, o mais tradicional, o mais famoso, o mais paraense de todos, foi o que colocou a sorveteria nesse top 100. Aqui tem vários outros sabores regionais, o cupuaçu, o taperebá, mas o açaí é um dos que mais saem. O Everton me contou, muito obrigado Everton. Ele me contou que por dia são vendidos 40 litros desse sorvete aqui, colorido, bonito, que já é um verdadeiro patrimônio paraense, né? Esse levantamento foi divulgado esta semana. Só lembrando que a sorveteria e o sorvete de açaí também já foram recomendados internacionalmente por jornais como o New York Times, dos Estados Unidos, em 2014. Então, a gente já sabe, já é tradição, quem vem a Belém, os turistas e também quem mora, quem está aproveitando a capital paraense nesse quinto fim de semana de julho, já sabe que quando o calor bater, ainda mais nessa hora do almoço, daqui a pouquinho a tarde vai esquentar também, é só pedir um sorvetinho de açaí e aproveitar o final de semana. Pode vir sozinho, pode vir com a família, a gente vê que já tem uma pequena fila se montando ali de pessoas que devem experimentar os sabores que são tão paraenses e, por isso, reconhecidos mundo afora, Thaís. E agora, com licença, que esse sorvete aqui é meu. Vamos ver se eu levo um para ti daqui a pouquinho. Olha, a gente ficou entre os 100 aí com sorvete de açaí. Você citou Salvador, que ficou com sorvete de tapioca, né? Mas eu não troco o nosso sorvete de tapioca. Eu acho, inclusive, uma boa mistura, um açaí com tapioca maravilhoso. E eu te digo, você é corajoso. Fala, Gustavo, diga. Vou te dizer que aqui a gente tem a mistura dos dois, né? Então a gente tem o melhor dos sorvetes brasileiros. Bem aqui tem o mexiço, né? Olha só, tem a tapioca, tem o açaí, tem o paraense ali também. Então, ó, quem não puder ir para Salvador, experimentar os melhores sorvetes do Brasil, que estão no top 100 do mundo, pode vir para Belém, que está garantido o sabor da tarde. Com certeza. Isso daí eu não tenho dúvida. Agora, falando um pouco da tua coragem. Tomar esse sorvete de açaí com uma blusa branca, olha, não é para qualquer um. Então, eu estou meio assim, tá? Porque a gente sabe que ao vivo tudo pode acontecer, mas eu estou tomando muito cuidado. Eu estou falando contigo aqui, mas eu estou olhando para o sorvete para ver se não acontece nenhum acidente, né? Porque era só o que faltava. Mas quando a gente estiver fora do ar, aí pode sujar, não tem problema nenhum. Suja a boca também, o sorriso fica roxo, mas o que vale é botar o sorvete para dentro. Tá bom, vou te deixar aí em paz para você poder tomar o seu sorvete, na tranquilidade, se deliciar. E fica aí, e muito obrigada, viu? E a gente vai seguindo aí nesse top 100, claro que isso é muito importante, é um reconhecimento muito grande para o nosso Estado.